Precisa instalar a sua nova lavadora Brastemp? Nesse vídeo eu te mostro as etapas de como fazer a instalação correta com todas as medidas de segurança que você precisa tomar para usá-la de forma segura. Vamos lá? As instruções que eu vou passar nesse vídeo são as mesmas para todas as lavadoras com abertura na tampa na parte superior. E antes de qualquer coisa, é muito importante seguir corretamente todas as recomendações que eu vou dar. Porque uma instalação inadequada pode causar um mau funcionamento do produto. Se tiver alguma dúvida, procure a nossa central de atendimento. Antes de iniciar a instalação, certifique-se de que as partes elétrica e hidráulica da sua casa estão de acordo com as especificações da lavadora. Isso vai garantir o funcionamento correto do produto. Na parte elétrica, confira se a tensão marcada na etiqueta do cabo de força é a mesma da tomada que você vai usar. Confirme se é 127 ou 220 volts. Para proteger a sua lavadora de possíveis sobrecargas, é necessário que você siga corretamente todas as instruções contidas no manual que acompanha o produto. A instalação hidráulica também requer algumas atenções. A mangueira de entrada deve ser conectada a uma torneira de rosca 3 quartos de polegada, para evitar vazamentos. Também é recomendado o uso de uma torneira exclusiva para a lavadora. A pressão da água para encher a máquina deve corresponder a um nível de 20 a 800 kPa, ou seja, no mínimo, 2 metros de coluna d'água acima da torneira. Use sempre água em temperatura ambiente, entre 5 e 30 graus, e nunca use torneiras com água quente. A mangueira de saída deve estar a uma altura de mais ou menos entre 85 e 1 metro e 20. Uma mangueira instalada muito baixa pode prejudicar o enchimento correto, assim como muito alta pode impedir o escoamento da água. Não solte as braçadeiras que prendem a mangueira do gabinete. Isso garante o funcionamento correto do produto, além de evitar cortes, dobras e amassados. Se a mangueira que vem junto com a lavadora for menor do que você precisa, não faça emendas. Você pode comprar uma mangueira maior nas redes autorizadas Brastemp, ou direto pelo nosso site de peças originais. O link do site está aqui na descrição. Se a mangueira for instalada em um cano exclusivo para a saída de água, ele deverá ter mais de 5 centímetros de diâmetro. Se você for usar um tanque para escoar a água, fique atento para a mangueira não ficar submersa durante a centrifugação, isso pode fazer com que a água volte para a lavadora e você pode ter a sensação de que o produto não centrifugou corretamente as roupas. Para instalar a mangueira de entrada de água, você deve rosquear essa ponta aqui na torneira, até sentir ela bem fixada. Verifique também se existe alguma obstrução aqui no filtro. Não precisa usar a veda rosca e nem nenhum tipo de ferramenta. Fique atento, a má fixação dessa mangueira pode gerar vazamentos. A sua lavadora Brastemp deve ser instalada em um local arejado, longe de fontes de calor, como churrasqueiras, por exemplo, e protegida dos raios solares e da chuva. Ela deve estar em um piso plano, nivelado e sem carpetes ou tapetes, para evitar a trepidação, vazamentos, barulhos e a obstrução do sistema de ventilação. Ela também precisa estar a uns 10 centímetros da parede ou de outros móveis. Outro ponto importante é evitar colocar velas ou produtos inflamáveis sobre a lavadora, porque há um risco real de incêndio. Para conferir se a máquina está nivelada, é só você apoiar as duas mãos na lateral da sua lavadora. Se ela balançar, você deve nivelar da seguinte forma. Os pés da sua lavadora são reguláveis. Gire para a direita para aumentar a altura e gire para a esquerda, para diminuir. Ao ligar a sua lavadora na tomada, não use Benjamins, T's, extensões, adaptadores ou nenhuma ligação improvisada. Isso pode causar um mau funcionamento, curto-circuito, choques e até mesmo incêndio. Mais uma vez, é muito importante seguir todas as recomendações que eu dei anteriormente, porque uma instalação inadequada pode causar riscos à sua segurança. Se tiver alguma dúvida, procure a nossa central de atendimento. O link está aqui na descrição do vídeo. E caso você precise trocar alguma peça, escolha sempre peças originais Brastemp, para garantir a performance da sua lavadora. O link da nossa loja de peças originais também está aqui na descrição. Muito obrigado e até mais!